O óleo lubrificante usado, conhecido como óleo queimado, é considerado um resíduo tóxico e perigoso para o meio ambiente e a saúde humana. A prática recomendada para evitar a contaminação química é o re-refino. Agora o governo definiu novas metas para a coleta de óleos lubrificantes usados ou contaminados. Melhor desempenho, maior durabilidade. O óleo lubrificante é fundamental para o bom funcionamento do motor. Seu José sabe bem disso e nunca se descuida com as trocas. Eu uso óleo para 10 mil, mas eu troco normalmente com 8, eu nunca deixo chegar aos 10. Então isso é uma coisa que eu procuro fazer rigorosamente para ter um melhor funcionamento do motor, não me trazer problemas. Bom para o motor, ruim para o meio ambiente e para a saúde se o produto for descartado de forma incorreta. O óleo usado é tóxico e possui muitos metais pesados, um verdadeiro perigo em lugar errado. O óleo lubrificante usado, além de ser um poluente natural, o óleo em si é um poluente, o lubrificante usado, ele vem por ter passado no motor, nos cilindros do motor, nos pistões do motor, ele carrega junto uma quantidade de metais, inclusive metais pesados, que se jogados na natureza, podem causar um dano bastante significativo. Desde 2005, o Conama definiu que o re-refino, uma espécie de reaproveitamento, deve ser o destino final do óleo lubrificante usado. Quem trabalha nesse ramo é obrigado a estocar o material, para que uma outra empresa faça a coleta e depois encaminhe para a reciclagem. É o que acontece na loja do seu Arnaldo. Por semana, são recolhidos, em média, 1.200 litros de óleo usado. Esse óleo sai do carro, vai direto para um tanque subterrâneo, e que daí vem uma empresa autorizada e leva para o destino de refinaria, para um re-refino, vamos dizer assim. Acredito que a gente está contribuindo para o meio ambiente. Agora, o governo decidiu aumentar os percentuais de coleta do óleo usado. A ideia é de que cresçam de forma progressiva, variando de região para região. A meta é chegar ao final de 2015, coletando 38,5% de todo o volume de óleo lubrificante vendido no país. Em algumas regiões, como a região sudeste, por exemplo, onde o nível de coleta já é de 42%, essas metas estão estabilizadas. Mas, no país, as metas são crescentes, para que a gente possa, cada vez mais, retirar o volume de óleo lubrificante usado do mercado.